A polícia militar apreendeu uma adolescente suspeito aí de participar de um roubo a um veículo próximo a um shopping ali de Ceilândia. Um homem e esse adolescente estavam transitando ali pela cidade em plena luz do dia. De acordo até com o vigilante da UPA de Ceilândia, ele pediu ali para que o veículo passasse de uma forma mais devagar, mais lenta e não foi respeitado. Sendo até que o homem jogou esse veículo contra esse vigilante que chamou a polícia. A polícia já tinha informação também a respeito do roubo desse veículo. Então partiram em busca dessa ocorrência. A polícia ali, o Getop de Ceilândia, partiu em busca dessa ocorrência. Conseguiram encontrar o adolescente passando próximo à UPA da Ceilândia. Então fizeram a abordagem, perguntaram ali a respeito do veículo. O veículo foi abandonado no setor de indústrias de Ceilândia e por lá então foi localizado. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente para descer a 2 e está aí à disposição da justiça para as medidas cabíveis nesse caso.